Estamos de volta. O assunto de hoje é o uso da tecnologia para gestão condominial. Você que perdeu o primeiro bloco, volte, assista, que tem muitas informações interessantes e importantes que vão facilitar a sua gestão. Facilitar, acho que é a palavra, né Marcelo? A gente tem que facilitar a gestão através da tecnologia. E um ponto importante que eu sempre falo em sala de aula é a questão de manutenção. O que a gente pode usar a tecnologia para gestão de manutenção que a gente sabe que, se bem realizada, economiza um bom dinheiro para o condomínio? Bom, primeiro que o planejamento da manutenção e a execução da manutenção, ela já deve existir por si só. O que a gente consegue ajudar dentro da visão do gerente predial, enfim, do síndico, é você, por exemplo, ter um bom cadastro dos equipamentos, dos ambientes dentro do condomínio, poder planejar e cadastrar a manutenção preventiva de cada um dos elementos que compõem esse empreendimento. Por exemplo, eu posso colocar que a cada três meses para precisar realizar manutenção, ele vem um aviso que está chegando esses três meses. Hoje nós temos ferramenta que não só ele te alerta de forma antecipada e parametrizada 30, 60 dias antes, né? Até porque existem equipamentos que você vai, por exemplo, ter que trocar alguma peça e você já pode fazer uma cotação. Mas mais importante do que isso, né? É você, por exemplo, ter um histórico que foi feito de manutenção. Porque muitas vezes o que a gente percebe é que há uma atenção muito grande em consertar, 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 mas a gente não olha o histórico para saber se a vida útil do equipamento já acabou. Às vezes em seis meses você gastou com conserto maior, mais do que seria um produto novo. Isso mesmo. E hoje, alguns equipamentos, eles podem até ser monitorados digitalmente para saber a carga de uso dele, o quanto tempo ele já foi usado e aí a gente entrar numa outra fase da manutenção, que é uma manutenção preditiva. E isso é o que a internet das coisas vai poder proporcionar, né? É você interligar os equipamentos para monitorar e isso também ajuda a manutenção. Esse é o, acho que é o ideal, né? Um cenário ideal e que você falou que é possível num futuro breve, que é estar monitorando cada equipamento em tempo real para ver a real necessidade de manutenção ou não, troca ou não de cada produto. Acho que isso é... Se você observar, né? Alguns modelos de carro atualmente, eles já vêm com um computador de bordo que alerta o motorista, o proprietário, no momento para fazer uma troca, ele acende uma luz no painel, quando algum equipamento não está, alguma funcionalidade do carro não está funcionando. Assim também nós vemos a tecnologia ajudando o gestor predial, né? E principalmente o síndico. Falando em tecnologia, manutenção, o porteiro, né? O zelador, o que tem de tecnologia para facilitar? A gente já falou de entrada, controle de acesso, falamos de manutenção. Tem mais alguma coisa para facilitar o dia a dia dele? É, hoje nós, inclusive a nossa empresa, produz várias aplicações, né? E uma delas é voltada justamente para esse perfil de usuário, que é o zelador ou mesmo o gerente predial, o supervisor predial, né? Hoje nós dispomos, por exemplo, de ferramentas em que ele, aonde ele está dentro do empreendimento, ele pode receber alertas, ele pode se comunicar com os moradores, ele pode, por exemplo, fazer uma reserva de um ambiente, ele pode ler um relógio de consumo, né? E transcrever isso para o aplicativo, tirando foto e tal. Então ele faz parte também, né? Desse processo onde a tecnologia facilita, né? Conveniência e relacionamento de moradores. O que existe para você integrar também aquela coletividade do condomínio? O que a gente tem percebido muito, né? A tecnologia, ela se massificou muito, muito mesmo. Então as pessoas estão muito acostumadas com os aplicativos, né? E o que a gente percebe é que o empreendimento, e aí falando um pouco da gestão do síndico junto com a administradora, pode proporcionar para os moradores uma conveniência em ver um hall ali de fornecedores já utilizado por outras unidades, recomendado por outros vizinhos. Então aqueles serviços como paper use, serviços de conveniência, onde você não tem um custo fixo para o condomínio contratar e cada unidade pode solicitar o seu serviço. Então a gente vê que perfis de condomínios, isso vem realmente a calhar e facilitar a vida das pessoas. Integração, por exemplo, ah, eu dou aula de inglês, alguém precisa de aula de inglês, eu estou alugando uma vaga de garagem, existe isso também. Isso com certeza, né? Isso é algo bem básico que já entre os condomínios, os moradores já facilita, que é a substituição do velho quadro de aviso, né? Onde as pessoas iam lá, colocavam um anúncio, colocavam um cartão, hoje você faz isso digitalmente, né? E nada melhor do que você contratar um serviço que você está precisando de alguém que está ali perto de você, né? E me fala uma coisa, que todo mundo ainda é polêmico, a questão, não vamos entrar nessa polêmica, mas a Assembleia Online, não estou falando em termos legais, estou falando em termos de usabilidade. Me fala um pouco sobre o que tem de tecnologia hoje para a Assembleia Online. Bacana. Nós somos pioneiros nesse serviço de serviços online para a Assembleia, para a realização de Assembleias. Considero que hoje ainda é tabu para alguns condomínios, alguns administradores. Entretanto, isso vem de encontro à falta de tempo dos moradores, dos proprietários participarem das Assembleias. Então hoje, por exemplo, com o recurso de Assembleia Online, você pode permitir que várias pessoas participem das decisões importantes do condomínio, onde elas estiverem, no tempo que elas têm. Então, é uma ferramenta que realmente vai, a gente acredita, porque temos experiências já com alguns condomínios, que a participação cresce, o bate-boca, ele acaba sendo muito reduzido, né? E isso é realmente uma tendência, né? Isso hoje já é uma realidade, já existe esse produto que pode ser usado para a realização dessa Assembleia. Sim. Vários condomínios já utilizam desses recursos, inclusive alguns condomínios, eles citam a uso dessa ferramenta até para proporcionar uma mudança na convenção. porque você não tem um momento, uma data e hora, para todos participarem. Para chegar nos dois terços que é necessário. Isso. E numa Assembleia Online você consegue fazer isso, porque de onde a pessoa estiver, ela consegue participar. Marcelo, futuro. A gente está falando de coisas que são tecnológicas, talvez quem está nos assistindo não conhece todas, é importante o uso. O que a gente tem hoje, já falamos de presente, queria falar de futuro. O que a gente tem hoje para o futuro? O que a gente tem visto com bastante velocidade de desenvolvimento é a internet das coisas, é a possibilidade de você ter sensores, ter equipamentos sendo acionados remotamente, isso facilitando a vida dos condomínios. E veja que existem condomínios hoje que estão trabalhando bastante com a portaria virtual, portaria remota, onde você tem uma redução do quadro de pessoas dentro do condomínio. Então, nesse caso, a automação com a internet das coisas, isso vai ajudar bastante. Algo também muito interessante que a gente tem percebido, uma aplicação e tem feito algumas experiências, é a inteligência artificial, onde você consegue reunir com vários dados de operação do condomínio, abertura e fechamento de portões, monitoramento de equipamentos, você conseguir sugerir algo que, de repente, não está no radar do síndico ou do zelador, por exemplo. Então, através dos dados, consegue mensurar a necessidade e o que precisa para aquele empreendimento. Isso. E aí, de forma cognitiva, você conseguir interpretar aquilo e traduzir de uma forma mais inteligível da parte do síndico e do próprio gerente predial ou zelador, até se for o caso. Para finalizar, a gente teve muita mudança tecnológica e muita aplicação tecnológica nos últimos anos para condomínio. Tem muito mais pela frente ainda? Eu acredito que sim. Acho que a humanidade vem se desenvolvendo muito do ponto de vista tecnológico. Embora trabalhe com tecnologia, eu entendo que a tecnologia deve ter um papel coadjuvante. O principal são as pessoas. E quando a gente olha e pensa condomínio, a gente tem que olhar primeiro as pessoas. A tecnologia, eu acredito que ela vai se desenvolver no sentido de que você não vai vê-la. Ela vai fazer parte do teu dia a dia. E eu acredito que, inclusive, o próprio aplicativo, como a gente tem hoje, ele talvez vai ser diferente no futuro, onde você vai interagir com inteligências artificiais e comunicadores online que estão dentro do seu aparelho. Mas você não vai precisar necessariamente apontar e clicar. Você vai falar e ele vai interagir. Como hoje até o Bradesco já lançou alguma coisa nesse sentido. Por exemplo. Antes de te agradecer, eu vou chamar um quadro que chama Aplicando a Divertência. E a divertência hoje vai para você, síndico, que se recusa a usar tecnologia. Tecnologia não é mais uma opção. É uma necessidade. Tanto para você gestor de uma empresa, quanto gestor de um condomínio. Se você não tem facilidade com a gestão de tecnologia, você precisa ter alguém na sua equipe que tenha facilidade. Mas, sim, para realizar um trabalho eficaz, você precisa de empregar a tecnologia na gestão. Tanto com seus moradores, quanto com seus funcionários, quanto com a sua administradora. Fica a dica. Marcelo, para finalizar, você tem algum recado para os nossos síndicos? Eu acho que como síndico, é importante ele não só usar a tecnologia, mas como você até comentou, ter parceiros para isso. E eu acho que um grande parceiro do síndico é a administradora, onde você tem diversas experiências que ela tem em tecnologias em vários condomínios, e ela pode ser um parceiro ali aliado e fazer com que a tecnologia realmente tenha um sucesso na operação e na gestão desse síndico. Muito obrigado pela participação. E você que está em casa, não deixe de se inscrever no nosso canal, faça como mais de 6 mil síndicos e administradores de condomínios, e fique antenado com as informações do segmento. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto